E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clã, e desse mais um vídeo mais um vídeo de Hardcore Gaming, só que eu trago aqui pro canal dessa vez que tô aqui, de Kit Ninja, aqui no LikeHg, vocês não sabem o meu servidor de Hg, faz um tempinho que eu não trago vídeos de Hg, por quê? Porque tá um pouco complicado gravar, e eu tô mais administrando o like do que jogando, eu tô mais fazendo um live do que gravando vídeos, e acho que vocês já sabem, né? Mas enfim, caso vocês acharem vídeo de Hg, tipo esse aqui no meu canal, mano, já vai deixando aquele like, por quê? Uma coisa que eu não posto é vídeo de Hg merda, pode a partida ser a mais simples do mundo, mas vídeo merda eu não posto, tá ligado? E é por isso, tipo, eu poderia bem gravar altos vídeos e falar que tipo, ah, morri e tudo mais, mas eu quero pegar a partida boa, quero pegar a gameplay boa pra vocês, tá ligado? Então, desculpa se tá faltando vídeos por causa disso também, porque eu quero gravar parada boa, e às vezes eu não tô conseguindo, às vezes eu fico até estressado, mas enfim, eu vou fazer um crafting table e uns sticks, porque quando sair o minifiche eu vou direto pra lá, por quê? Porque como eu quero ficar um pouco mais ao pé do que os outros, vou usar dessas táticas, tá ligado? Mas tudo bem, a invisibilidade vai acabar, tinha um cara aqui, se eu não me engano, aliás, tem um cara ali, tem uns caras aqui, inclusive, e aí cara, beleza, mano, beleza, puxou, eita, é trap, cara, não creio, velho, não creio que é trap, velho, já vamos destruir logo agora de início essas traps aqui. Nossa, mano, tem tanto ar aqui, velho, vou fazer a parada já agora, nossa, velho, tem uns ferrinho aqui, acho que eu vou assar logo esse aqui já de início, hein, velho, espada de ferro e um peitoral de ferro já já de início, assim é bom, velho. Vou fazer logo aqui a minha espadinha aqui. Tá, agora deixa eu subir. Opa. Matei. Ui, droga. Nossa, que susto, velho. Caralho, velho, que susto. Matei. Opa, um Dima aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ele é a Atilis. Tem dois caras aqui, né. Esse cara lagou. Esse cara lagou. Matei. Matei. Tá ali, o cara ali, ó. Letal, é. Matei. Boa. Ó, spawnou o Minifish, vamos pra lá. Aqui, Minifish. Boa. 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 E aí, dá pra encantar com o Sharp aqui, ó. O Sharp no Zoom. Tem gente lá embaixo. Tem gente lá embaixo. Boa. Oh,emaal na Europa. Boa. 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 Matei, uuuuuh, até que bateu velho galera desculpa se eu tô não tô falando muito mano mas é por causa do dos pvp velho tá muito muito frenético aqui velho mas tem três times aqui e aí boa e aí 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 a e aí 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 beleza já fiz o que eu queria Aí, boa Eita Ah não, velho Ok Perfeito Um tap de pepecoelha, ele parece ser muito bom Aí, matei Nossa, velho Caralho, velho Bomba the line, se eu não me engano, esse cara Ele tá no top primeiro Dos jogadores do like, galera Então ele é muito bom O fish iniciou, velho Caralho, eu esqueci do fish, velho É, o cara tá no fish Merda, velho Quero pegar esse peitoral aqui, velho Encantar esse aqui E aí Tchau 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 Agora o cara quer print O cara que tentou me matar Não vou dar print não Foi mal mas você tentou me matar Agora no final só porque você está morrendo você quer print Nem rola Bom galera esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele gostei E se inscrever no canal também porque é muito importante E é isso, muito obrigado pessoal E até o próximo vídeo Ah, 14 kills